Olá, meus queridos. Olá. Só isso? E o seu chavão? E a sua frase clássica? Olá. Não é, olá, pessoal? Olá. Ah, tá, então mudou. Então ele mudou hoje. Pessoal, hoje a gente vai testar mais uma comida diferente. Hoje a gente vai testar aqui uma bolachinha estranha, tá? São duas, na verdade. Né, Eric? Duas bolachas. Eu sei que se vocês são de outros estados, vocês chamam de biscoito. Mas, desculpe, mas... Ah, caiu. Desculpe, mas é bolacha, tá? Bolacha. Duas bolachinhas. Biscoito, só o único biscoito que existe é biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho? Bom, então a gente vai testar hoje uma bolacha de cranberry com erva doce e uma outra que é bem diferente aqui, que é de uva passa com groselha preta. Vai saber o que é groselha preta, né? E é uma bolacha toda com um designzinho todo diferente, tá vendo? Vamos ver se é bom, né? Uhum. O Eric tá doido pra ter experimentado pra ver se é bom, né? O que é isso? É vontade de experimentar na bolacha? Ah, vontade? Isso é vontade, hein? Erva doce com cranberry ou raisin com... É? Uva passa com groselha preta. Ó, eu tive que fazer uma cola aqui, vou contar pra vocês. Eu não sabia o que era fênel, eu não sabia o que era fênel, eu pesquisei a erva doce, e eu não sabia o que era esse black currant, e eu descobri que é groselha preta. Vamos testar essa, cranberry com erva doce. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês? Bom, mostrei, né? Mostrei as duas aqui. Vai fazer uma carinha assim, ó. Tá vendo? São as duas bolachas que vamos testar, não testamos ainda, né, Eric? Pela primeira vez, vamos ver se é bom. E vocês gostam que a gente experimente comidas diferentes, principalmente o Eric, né, que é um gourmet, que gosta de experimentar comidas diferentes, né? Então vamos lá, vamos testar e ver se é bom. Vamos ver se é bom. A carinha dela. Vamos ver se é bom? O que você acha? A carinha dela. A carinha da bolacha, né? Ela tem carinha? Tem olhinho, né? Ó, bonita, hein? Tá com uma cara bonita, ó. Olha só pra você. Olha só. Interessante. Tá vendo? Vamos lá. E aí? Eu tenho que comer essa parte que é o cranberry. Ah, ele tem que comer a parte que é o cranberry. Mas eu gosto de erva doce. Você gosta de erva doce, Arquinha? Vamos estar mais de perto aqui, ó. Vamos ver. Dura. Mas é boa, hein? Muito boa, né? Ela lembra um pouquinho? Eu acho que é uma bolachinha japonesa que existe. A parte interna dela. Eu tenho que comer a parte com a erva doce. Na verdade, o que prevalece é o gosto da erva doce. Que é bem mais forte, né? É, tem outros tipos de semente também, ó. Black and white, sesame seeds. Realmente valeu a pena. Essa foi uma... Uma boa descoberta. E vamos testar. Enquanto isso, agora a gente vai testar de passas com groselha preta. Eu também gosto de groselha preta. Você também gosta de groselha preta? Tá bom. Descobrimos que essa black currant é groselha preta. Vamos ver se é bom. Black currant. Black currant. Aqui. Olha a textura dela. Esse pedacinho tem uma groselha preta. Tem uma groselha preta. Olha lá a textura da groselha preta aqui. Pra quem não sabe como é a groselha preta, mostra aí, ó. Essa é a plantinha. Certo? Bom? Uhum. Olha, o Eric aprovou, hein? Impressionante, Ericinho. E esse é com groselha preta? É com groselha preta. Hum. Olha aqui a groselha preta. A groselha preta é o que dá um sabor diferente. A groselha preta é preta? A groselha preta é preta. Ela dá um sabor diferente. Isso é um sabor bem característico, tá? Nunca tinha experimentado isso. Essa é a pasta uva. Passa uva? O Eric chama uva passa de passa uva, né, Eric? Mas é bem característico o sabor, viu? Assim, não é muito forte. Ela é um saborzinho bem suave. O da uva passa também não é muito forte. Então, assim, ele não é tão saboroso quanto o outro. Mas talvez seja porque o outro tem a erva doce muito predominante. Qual que você gostou mais? Desse, porque eu gosto de cranberry. Ah, tá. Então o Eric preferiu esse do cranberry. Eu acho que eu preferi o do cranberry também, com erva doce, porque o gosto é mais característico. Esse aqui não tem um gosto muito forte, tá? Uhum. Esse aqui não dá pra perceber muito o sabor dele. Mostra de novo aqui. Mas aí é gostosinho também. É bom. Não é ruim, não. Né? Pasta amarelinha é um outro tipo de passa uva. É o amarelinho é outro tipo de passa uva. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vocês gostam que a gente experimente comida estranha e diferente? Com a boca cheia, você vai falar? Uhum. Então fala. Dá like. O que mais? Dá um like no canal. E compartilha o vídeo. Então vale que tá o vídeo. Mais uma página. Né? É isso. Faça o que o Eric tá pedindo. Mais uma página. Mais uma página. Assina o canal. Assina o canal. É isso. Né? Fala, pessoal. E sejam felizes. Toma borrachinha. Toma borrachinha. O Eric sempre termina com o surrealismo dele, né? Certo? Espero. Tá isso. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho